Música Gibt's hier was umsonst? Warum warst du nicht im Unterricht? Un paraíba Willst du dich die ganze Nacht hinter diesen Figuren verstecken? Warum sprichst du nicht für dich selbst? Spar dir deine Puste Such dir andere Speichellecker für deine scheiß Spielchen, Mann Wer ist hier der Speichellecker? Drehst du nicht irgendwelche Dinger für deinen Cousin? Zum Beispiel Autos klauen? Stimmt doch Ja, Herr Lehrer, ich helfe meinem Cousin und jeder Mann weiß das Sogar die Bullen Auch die Schule, na klar Findest du alles in meiner Akte, schon vergessen? Was willst du? Hast du denn was Besseres für mich? Zaltst du die Miete für meine Mutter? Denkst du, du machst mich satt mit deiner Dschungelmusik, Mann? Herr Lehrer, ich sag dir jetzt mal was zu meinem Cousin Der trommelt mir nicht die Ohren voll, der kümmert sich ums Geschäft Er sorgt für seine Familie und er sorgt auch für unser Viertel Jetzt wird's eng, Mann Was ist? Sehe ich dich morgen? Hey, Sakana Brauchst du eine Einladung? Geh nach Hause Jetzt! Hey! Geh nach Hause Dann bin ich Ele vai pegar o cara! Olha, ele está um chão na partida dele, cara! Sai que ele vai! Achei! Vem! 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 Vem, vem, vem! Vem, vem! Não é ruim! Coa, cara! Então, o que temos aqui? O primo, o Fernando de Capoeira. E vocês são seu coisão? Silvio. Só uma pergunta, Lehrer. Quanto custam você para o seu trabalho? Quanto custam você para o seu coração? Quanto custam você para o seu coração? Eu tenho um dach sobre o seu coração. E isso é suficiente. Um dach sobre o seu coração. Hora, meu amigo. Foi uma longa, longa tempo. E aí estava em um efeito, Santo. Um rei, de carne e sangue. Um sangue e sangue, direitinho de meus olhos. Eu te digo algo, Santo. Você tem todo o ar aqui? Eu preciso de um homem, que é um homem de um dinheiro e de caro, e um homenagem e de homenagem. Se você lhe faz com o seu coração, você mora em um um dos seus sonhos. E eu também tenho um um de caro de caro de caro. Mas, claro, eu sou um jovem jovem. Meu irmão, sei lá, o que você acha. O que você acha? Eu acho que eu devo ir, senso eu vou te dar os teus, teus, teus. Boa noite. Ei, Santo. Dein seu discurso ainda não está no final. Eu me interessarei por sua qualificação. Sim, eu vou te dar um homem, que está no armoso do Rio de Janeiro. Nós vamos descobrir, que de nós dois, o verdadeiro Capoeira-Mestre, neste Viertel. Quebra, drema, quebra, 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 que Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Eu disse, ok. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.